Como fazer a transferência em universidades públicas? Você quer entender, quer saber um pouco mais sobre essa possibilidade? Você veio ao lugar certo. Nesse vídeo eu vou estar explicando isso pra você. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. Antes de falar sobre a transferência, eu gostaria de ajudar você também a entrar na faculdade. Sabia que quem tira uma boa nota em matemática fica muito mais perto da aprovação? Então está na hora de você conseguir a aprovação. Eu lancei um e-book com as melhores dicas e as melhores estratégias desvendando a prova de matemática do Enem e facilitando muito ela pra você. Porque tem muitas coisas que você não sabe e que vão te ajudar muito. Então se você está interessado em entender sobre isso, acesse o link na descrição e também no comentário fixado. Adquira já o seu e-book. Com certeza vai te ajudar muito. Então vamos lá. Primeiramente, vamos abordar algumas regras básicas, algumas regras gerais das transferências. A primeira regra básica é que você não consegue transferir no primeiro período, tá? Isso é algo assim que muitas pessoas me perguntam. A pessoa acabou de entrar, ela quer trocar de campus, ela quer trocar de curso. Gente, isso geralmente não é possível. Não vou dizer que em todos os casos isso é possível, mas basicamente em 99% dos casos isso não é possível, tá? Por quê? Porque a universidade no primeiro período ela não aceita esse tipo de coisa, tá? Então por isso, se você está no primeiro período, é bem provável que você possa conseguir a transferência. Outra coisa também que é muito importante você saber é que você tem que transferir entre áreas semelhantes, tá? Por exemplo, se você é da área de engenharia, você vai transferir pra uma outra engenharia. Se você é da área de humanas, você vai transferir pra outro curso de humanas. Você não vai, por exemplo, transferir de engenharia pra medicina. Isso é impossível. Então uma regra é que tem que ser também em áreas semelhantes. Daí agora a gente vai entrar nas especificações. A primeira especificação é na questão de ser a mesma universidade, mesmo campus e você só quer trocar de curso dentro daquele campo. Vamos supor que você está fazendo engenharia elétrica em uma universidade e você quer trocar pra engenharia de produção naquele mesmo campo. Esse tipo de transferência geralmente é chamado como re-opção de curso. Essa é basicamente a transferência mais fácil, tá? A gente pode considerar que a transferência é mais fácil porque você não muda de campus e nem muda de universidade. Geralmente é lançado um edital onde você vai estar concorrendo com seu histórico escolar. Se você atender os critérios, você consegue transferência. Então geralmente é esta como você vai continuar aquele campus, vai continuar naquela universidade, vai continuar sendo estudante daquela instituição, naquele local. Geralmente essa é a transferência mais fácil. Pra você entender melhor um pouco mais sobre o processo auditivo, vai depender de cada universidade, tá? Você vai ter que consultar o edital de re-opção de curso da sua universidade pra você ver. Mas geralmente é só pelo histórico escolar, não tem grandes concorrências nesse tipo de transferência, tá? Então fica tranquilo. Mas consulta o edital que ela vai ter todos os detalhes. Obviamente varia de universidade pra universidade, mas geralmente é feito dessa forma. O segundo tipo de transferência é quando você mantém a mesma universidade, mas você troca de campus. Vamos supor, você tá numa universidade no campus da cidade A e você quer ir pra essa mesma universidade no campus da cidade B. Esse tipo de transferência também é possível. Essa transferência não é tão fácil quanto a primeira, só que também é uma transferência possível, tá? Não é nada impossível. Geralmente vai ter alguma burocracia a mais, o processo vai ser semelhante com a primeira pra sua universidade, mas geralmente vai ter uma burocracia a mais, uma vez que você vai estar trocando de campus. E também vai ser um pouquinho mais difícil porque obviamente vai ter mais concorrência, uma vez que você vai estar concorrendo com pessoas de outros campos. Mas a questão do funcionamento geralmente também é pelo histórico, é pela questão aí do seu histórico na universidade e você vai entrar obviamente no processo de seleção pra ver se você consegue a vaga concorrendo com outras pessoas. Mas geralmente esse processo é semelhante com o primeiro processo. Já o terceiro e último, esse sim é o mais difícil, que é quando você troca de universidade. Vamos supor que você está fazendo engenharia, ou está fazendo medicina, ou está fazendo direito na Universidade Federal do Paraná e você quer mudar pra USP. Essa transferência ela é possível, só que vai ser uma transferência um pouco mais difícil. Quando você troca de universidade, geralmente você vai ter que passar por um processo mais burocrático. Esse processo burocrático geralmente é uma prova, geralmente é uma entrevista, então você tem uma etapa a mais. Não é apenas uma análise de currículo, tá? Dificilmente na verdade vai ser uma análise de currículo. Algumas universidades sim utilizam, mas geralmente você passa pelo menos por uma prova ou por uma entrevista pra conseguir fazer a sua transferência. E como você está trocando de universidade, é lançado o edital, obviamente. Nesse edital de transferência entre universidades, você vai encontrar todos os detalhes pra sua universidade que você quer ir e consequentemente você vai passar por uma concorrência, uma vez que é um processo de seleção. Então o que você vai fazer? Vamos supor, nesse caso do exemplo, você está na UFPR e você quer ir pra USP. O que você vai fazer? Você vai consultar o edital de transferências da USP. Nesse edital de transferências vai estar detalhado como que funciona o processo, o que você tem que fazer e quais são os requisitos pra você conseguir a sua transferência. Então por isso vai depender de cada universidade. Por isso você tem que consultar o edital da universidade que você quer ir, que lá vai ter todos os detalhes a respeito do processo de transferência. Mas como eu destaquei, geralmente quando você troca de universidade, ou você utiliza a nota do Enem, ou você utiliza de uma prova que você vai ter que fazer, além, obviamente, da questão do seu histórico. E também vale aquela questão que tem que ser o mesmo curso e não pode ser no primeiro período. Essa última geralmente é considerada mais difícil, tá? Pela questão de ter mais etapas e pela questão de ter mais coisas. E obviamente, como é um processo de seleção, vai depender de ter vagas, tá? Muita gente acha, ah, por que o edital não foi lançado? Por que não tem edital de transferência? Porque como é um processo de seleção, tem que ter vagas. Então não é assim, vagas infinitas. Não, basicamente tem que ter vagas pra você conseguir fazer essa transferência. Então uma vaga tem que ser liberada pra você conseguir transferir. E mais uma vez, vai depender de cada universidade a forma, todos os detalhes, os procedimentos. De um modo geral, esses são os detalhes a respeito. De poder fazer transferência, das transferências possíveis e como que funciona de uma forma geral. Mas os detalhes, os requisitos, a questão de tem que fazer prova, não tem que fazer prova, tudo isso depende de cada universidade. Então como a gente tem centenas de universidades no Brasil, nós podemos ter centenas de formas diferentes, centenas de editais diferentes. Então não tem como falar tudo isso num vídeo só. Por isso o que eu aconselho você, o que eu oriento você a fazer, é ler especificamente o edital da universidade que você quer ir, que lá vai estar tudo detalhado. Então seria basicamente isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estará esclarecendo pra você o mais breve possível. Também peço pra você que se inscreva e ative as notificações, para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. E é claro, deixe aquele like, para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Tudo isso ajuda muita gente, gurizada, ajuda muito o crescimento do canal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho